Olá pessoal! Estamos de volta com mais uma demo no nome dessa Rogue Labyrinth e está escrito ali no canto esquerdo que eles estão tendo algumas mudanças visuais que isso aí não é como vai estar no final. Veremos. Pular o texto, pausar habilidade da direita, habilidade da esquerda. Habilidade de folha Movimento. Movimento é sexy. Dash, ataque, throw e heavy Começar um novo jogo vai mudar... mas não temos! Save Bem-vindo ao Rogue Labyrinth. Eu sou a sua anfitriã, Paprika. Vamos ver o que um vídeo realmente de verdade, não, ao vivo, do Game Master Echelon. Olha e volta! Você está na base de Naringa. A maior árvore do mundo! Aqui eu criei um jogo para decidir o primeiro na vida monarca de lantanas. Pelos meus planos engenhosos e os seus músculos gigantescos, podemos decidir o futuro desse local completamente não civilizado. Lute pelos... através dos rankings para ficar em primeiro lugar. Derrote os outros participantes, encontre meus monstros bem fortinhos. Essa pessoa tem foco em muscle. E por um pignal... E por um pignal... Jogos podem salvar qualquer problema. Ah, tá bom. Deixa eu passar. Vou ter que falar com a Naringa. A árvore é no final do labirinto. Vambora. Tem mais gente passando. Por que que eles botaram um controle de PS5 como exemplo? Gostaria de entender. O que eles botaram? Gostaria de entender. Sim, só não. O que eles botaram? O que eles botaram? Eu tenho que conseguir Hype e Fama? Meu Deus do céu, o que é isso? Está tudo rodando. Como assim está tudo rodando? Eu G Dream... Sim. Qual é a Bidade que eu quero, não sei... Mais mana, sei lá. Não sei que eu vou usar manga? O que é isso aqui? Uma coisa, o que é isso aqui? Pô, meu Deus Olha Olha Não tem escolha Hum Quanto mais fama, mais audiência Quanto mais audiência, mais coisas Ganho dinheiro Ah, vamos mais HP Não, aqui eu não preciso Aqui eu preciso Interessante Essa entrada do labirinto Tirei o negócio dele Meu Deus Esse é um evento Vamos ver Quando tiver menos de 8% Ela vai perder HP Os artefatos também podem dar Maid Rot Não sei o que é isso Ah Pelo menos não tira Não tira nada Meu E agora Para que lado que eu vou Tem uma difícil Ou uma fácil Vamos uma fácil Pelo amor de Deus Fica rodando Fica rodando Agora fica rodando Fica rodando aí Ah, não tem porrada De quem? Ai Ai Ó Vai pôr strength Isso aqui Ability blessing Super blessing Lift power Vamos direto Não quero ficar muito tempo Aqui não Para não Para trazer Ainda Tem uma Bem Nossa Que maneiro Chamou ele de Colonista Tambor Aqui não Que maneiro E Tentou E Tentou E Ué, que que é isso? Eu não sei, mas o que está acontecendo? Eu estou apanhando, por que? A derrota os rivais para ganhar a habilidade deles Você pode mudar as habilidades nos posters Eu não estou entendendo Juro que eu não estou entendendo Vamos lá Um evento O que que é isso? Não Tá doido? Eu meto a mão dentro Não Eu estou ficando sem vida Não 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 O que é isso? O que é isso? Dóia Ninguém Ninguém Não, não vou ficar Vamos lá, vamos tentar E aí 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 Meu Deus do céu Meu Deus do céu Socorro Eu vou falecer Ah, meu Deus do céu Ó O Deus do céu Não É Não É É É É É É É vai 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 ah não é que pode estar te zoeira mano vai 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 não 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 que que Na 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 Ah 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 Paipe Grades Ah 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 Eu não tenho resina o suficiente Oi Oi E tu Ridículo Olha Tem alguém dormindo Quem é você? Vai pra lá Tutorial Gift Shop Vindo aí FUJCOINS FUJCOINS TUTUTUTUM 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 Isso aqui Não tem como eu ver Isso aqui Olha que legal Nossa quanta coisa pra fazer Eu tenho 1000 tickets Deixa eu ver se eu consigo falar qual é o legal Isso vai melhorar Oi meu amor Já foi? Ok 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 Pronto Pronto Aumentei meu aqui pra meu negócio 100 100 200 Pronto Pronto Aumentei meu máximo de HP Eu não consigo falar com ela de novo Vamos tentar mais uma vez Vamos tentar mais uma vez Encontrou alguma coisa? Pode ir no Discord Ah tá bom Não sei o que eu fiz Oi Oi Não Não Vamos pra um personagem normal Sai Sai Meu Deus Não 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 É Máximo de HP, artefato Para 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 O Will, não quero não. Não. De novo não. Não! É... Uma super blessing Sim Oh, meu Deus Ai! Toma! 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 Não! Meu Deus! Minha vida! Me ajuda, Senhor! Me ajuda! Vamos falar de uma força de glória. Vamos lá. Pô, mano. O joguinho é legal. Porque é um... Uma situação diferente no fato do foco. Você usar os inimigos para bater nos outros, sabe? Eu acho isso super maneiro. O foco é você fazer com que o... Com que os inimigos fiquem para lá e para cá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu preciso recuperar a vida. O que é isso aqui? Ah, desculpa. Ah, uma área de restante. Ai, que bonitinho. O que é isso aqui? Porra, recupera 9. Eu preciso. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Não tem dinheiro. Bom, foi o que deu para fazer, né? Ai, meu Deus. Lá vem. É aquele cara de novo? Não. Ui. Amiro Belus. Tem 60. Tem 60. Tem 60. Tem 60. Tem 60. Tem 60. Ah, cara. Que isso? Muito bom, hein? Muito bom. Já estou apanhando. É me jogar um bloco. Toma. O que é isso? Que abuso. Ai. Eu vou falecer, não. Falecer. É, eu... Na hora de apertar ali para... Para usar o dash, não foi. Olha. Oh, meu Deus. Espera aí. Parece ser daquele tipo de jogo... Voltar para o title. Parece ser daquele tipo de jogo... Que você precisa jogar e rejogar, jogar e rejogar. Rogue. Né? Roguelike. Faz sentido. Mas... Eu achei que foi uma... Um spin interessante Na já fadada... Situação. Não, não é fadada. Qual é a palavra? Na... Que tipo... A mesma coisa, a mesma coisa. No quesito de roguelike. Mas é... É... Um... Um spin interessante nisso. Tipo, é uma coisa diferente com relação a ficar... Dando dash e empurrando os inimigos um para lá e um para cá, entendeu? Achei interessante. Vou ficar de olho na versão... Full. É isso, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.